Deixa eu dar um retorno aqui para os moradores ali da região da Avenida Luiz Ralf Benate. A gente mostrou num vídeo reclamação essa semana também, esse local aqui, que é um ponto de ônibus inclusive, e os moradores estão pedindo um redutor de velocidade, porque como a gente vê na grade ali, eles vêm muito rápido, né Neto? Acho que no dia que a gente exibiu, você até comentou, muito em cima, e daí quando a pessoa vai ver para sair, porque ali é uma entrada de ônibus, né? Ali só pode entrar ônibus, né? Exatamente. O que mandou para nós foi o Simão, né, Simão? E aí você pode ver mesmo, a porrada que deu o carro aqui, porque é muito curto, né? É muito curto. Então a prefeitura vai ter local, Maria? A gente recebeu aqui a resposta, né, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transportes, que é a Semutran, informando que o local, né, que o morador aí, os moradores estão solicitando as melhorias na sinalização e redutor de velocidade, está na lista de avaliações da Secretaria. Lembrando que a Semutran vem executando constantemente a manutenção das sinalizações horizontal e vertical no município. O serviço é realizado em ruas e avenidas com grande fluxo de veículos e também próximos a escolas, para garantir justamente maior segurança e fluidez do trânsito. O serviço também inclui faixa de pedestres, lombada, faixa elevada, eixo de rua, também as faixas de pare, né, Neto? Sinalização, faixa de canalização e desaceleração, linha de redução de velocidade, entre outros serviços aí. Então, Simão e aos moradores ali do Mário Dedini, Gilda, né, que é a principal avenida que dá acesso ao bosque, que dá acesso àqueles bairros ali, em breve será colocado então ali ou um redutor, eles vão analisar, vão avaliar qual é o melhor... Solução, né? Solução para esse... Para ter uma redução aí de velocidade. Música 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 Obrigado.